Hello, guys! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender como que fala vamos em inglês. Você sabe, Niki? Sei. Let's go! Isso. Mas a gente tem outras combinações com o let's. A gente vai falar vamos comer, vamos fazer, vamos tomar banho. Então vamos conhecer essas outras combinações. Vem com a gente! One, two, three. Hello, guys! Tudo bem com vocês? Estou aqui com a Nicole hoje, né, Niki? Say hello! Hoje a gente vai falar do quê? A gente vai falar da expressão let's, né? A gente vai falar como se fala em inglês vamos. Isso. E o primeiro vamos que a gente fala é aquele let's... Go! Isso. Let's go. Só que o let's go, ele é uma combinação do let's com o verbo go. Peraí, eu tenho, eu sei uma. Peraí, calma. É uma combinação com let's com o verbo go, mas a gente tem outras combinações, não é isso? Que outras combinações que a gente tem? O que mais que a gente pode falar? Eu sei. Um, dois, três. Tá, então fala uma pra mim. Que a mãe fala pra você. Let's wake up. Isso, de manhã a mãe vai te acordar, né, e fala morning, let's wake up, né? Tem outra. Qual mais? Let's go up. Let's go up. Porque a gente está em um prédio e às vezes quando eu estou no parquinho lá embaixo, aí a minha mãe, ela desce, aí a minha mãe, ela desce e aí ela fala assim. Vamos subir. Aí eu falo em inglês. Como que é o inglês? Let's go up. Let's go up. Essa e outra. Qual mais? Let's play. Let's play. Isso, let's play, quando a gente vai brincar, né? A gente fala let's play. Isso, bem legal, Nick, essas combinações. A gente tem outras que é quando a gente fala as três refeições do dia, que os pais e as mães podem usar com seus filhos, né? Que é let's have breakfast, or let's have lunch, or let's have dinner. Então breakfast, café da manhã, e a gente usa com o verbo have or eat. Então você quer falar para o seu filho, vamos tomar café? Você pode falar let's eat breakfast, or let's have breakfast. Vai chamar eles para almoçar, que é lunch. Então, let's have lunch, or let's eat lunch. Aí vai no jantar, né? A hora do jantar. Você pode falar let's have dinner, or let's eat dinner. Tá? Então você pode usar todas essas combinações com o que a gente fez e outros verbos que eu posso colocar aqui para vocês usarem com seus filhos, tá bom? Então a gente queria que você assistisse os vídeos que eu fiz com a Nicole no dia a dia aí, para vocês poderem ver também como que vocês, que situações que vocês podem usar. E espero que vocês gostem então, tá bom? Assistam aí. Lazy, lazy girl. Come on, let's get up. Hello guys, let's play. What do you want to play? Show me. Oh, what's this in English? What's this in English? Doll. Doll? It's your doll? Ok. Dinner's ready. Let's eat. Ok. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. que vocês tenham aprendido, que vocês possam praticar aí com seus filhos. E o que mais que eu estou esquecendo, Niki, de falar? E não se esqueçam de dar o seu like e se inscreverem no canal. Ah, isso mesmo, bem lembrado. Então vamos falar bye bye? Bye bye! E a gente pode falar see you next video. See you next video. See you next video. Bye bye!